Música Sete lanchas, sendo cinco delas blindadas, devem fazer a segurança em alguns locais de rota do tráfico de drogas via fluvial aqui no Amazonas. O anúncio foi feito hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Foi um debate em torno da segurança na navegação dos rios do Amazonas. As polícias civil e militar, em conjunto com as forças armadas, devem unir forças para intensificar operações de combate ao tráfico de drogas e aos piratas dos rios, que tem feito muitas vítimas aqui no Estado. Segundo informações do governo do Estado, serão investidos 20 milhões de reais em lanchas e armamentos, como pistolas e espingardas, que serão utilizadas durante as operações dos rios. Tudo isso para combater o tráfico de drogas. Porque o narcotráfico só será combatido de forma eficaz no rio se nós tivermos um poderio de fogo e segurança para os nossos policiais muito maior do que nós temos hoje. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, mais de 80% dos entorpecentes são apreendidos em meio aos rios durante a rota de transporte dos narcotraficantes. Só no primeiro trimestre deste ano foram mais de 3 mil toneladas de drogas apreendidas. Os municípios com maior índice de apreensões são Quari, Amaturá e Iranduba. Nos portos desses municípios, a polícia deve manter plantão com uma lancha durante 24 horas. Serão sete lanchas, cinco blindadas. A previsão é de que elas comecem a funcionar nas operações a partir de novembro. O Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares aqui do Amazonas entrou com uma ação civil pública contra a greve dos professores que já dura mais de um mês. Eles questionam a quantidade de alunos que permanecem fora das salas de aula. Quem traz as informações ao vivo é Patrícia de Paula. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Mariana. É isso mesmo. Até porque, Mariana, essa greve aí já dura, na verdade, 36 dias e muitos alunos estão fora da sala de aula. E aí eles entraram com essa ação no Tribunal de Justiça do Amazonas no último domingo. E isso tudo, Mariana, foi baseado aí no pedido da decisão do TJM, que foi do desembargador Elcy Simões, do dia 12 de abril. Ele que suspendeu a greve exatamente nesse dia. Então, o que os conselheiros estão pedindo é que esse pedido seja realmente feito, seja realmente acatado por eles. Até porque nessa ação que eles deram entrada, nessa ação civil pública que eles deram entrada, eles estão solicitando que, além da suspensão da greve, que os professores voltem para a sala de aula, além de tudo isso, se houver um descumprimento desse caso, dessa situação, desses professores retornarem, que haja até mesmo a prisão das lideranças que estão levando esse movimento dessa greve, que já tem durado todo esse tempo e que, de certa forma, está atrapalhando a vida educacional dos alunos de todo o interior do estado do Amazonas. Eu volto aí com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Patrícia de Paula. E olha só, gente, o Detran vai leloar mais de 500 veículos entre carros e motocicletas. Eles foram apreendidos em fiscalizações do órgão. 509 motos e 35 carros vão ser leiloados no próximo sábado, dia 25 de maio. O leilão acontece em duas modalidades, presencial ou online, por meio do portal www.leilaomanaus.com.br. O nosso edital de credenciamento, o leiloeiro, ele é obrigado a trabalhar com as duas situações. Eles fazem uma inscrição normalmente pela internet, até porque ele precisa desses dados. Em relação ao presencial, não. Ele lá na hora do lance, fechou, ele se dirige a um local ali dentro e lá eles pegam todos os dados desse arrematante e já fazem o cadastro ali na hora. Os veículos leiloados são retidos durante as fiscalizações feitas pelo Detran em todo o estado. Eles só podem ir a leilão depois de 61 dias que já foram recolhidos. O leilão acontece a cada dois meses e os interessados em efetuar a compra podem fazer a vistoria do veículo de interesse entre os dias 21 e 24 de maio, das 8 da manhã ao meio-dia, e de 1 às 4 horas da tarde, na sede Leilões do Norte, bairro Cachoeirinha. O ex-deputado estadual Davi Almeida anunciou na tarde de hoje, por meio das redes sociais, a filiação ao partido Avante para disputar as eleições de 2020. O ex-parlamentar também informou que na próxima quinta-feira vai realizar um evento com as lideranças nacionais do partido aqui na capital para oficializar a filiação. Davi Almeida, que era filiado ao Partido Socialista Brasileiro desde março do ano passado, foi presidente da Assembleia Legislativa e governou o Amazonas por cinco meses. A Câmara Municipal de Manaus recebeu mais de 150 milhões de reais de repasse da Prefeitura para investimentos internos em 2019. O valor é maior do que o estabelecido pela LOA. O repasse de recursos do Executivo à Câmara indica um superávit orçamentário desde o ano de 2017. Em 2019, o Legislativo Municipal esperava receber cerca de 148 milhões de reais. Mas os vereadores foram surpreendidos com a publicação de um decreto anunciando 6 milhões e meio de reais a mais para o orçamento. O investimento deva ser na qualificação dos serviços de fiscalização, dos instrumentos de fiscalização dos serviços da Prefeitura. Então a gente poder qualificar servidores, a gente poder contratar programas que permitam a gente acompanhar, de repente, para e passo, o gasto do dinheiro da Prefeitura Municipal de Manaus. A presidência da Câmara Municipal de Manaus justificou que esse repasse garante a estabilidade da economia do município. Esse superávit já acontece há alguns anos anteriores. Isso é devido à nossa economia. Mesmo nós enfrentando dificuldades a nível nacional, aqui na cidade de Manaus temos uma economia, vamos dizer assim, mais solidificada, até por razão do excelente trabalho que vem sendo feito na Prefeitura. Um outro assunto discutido em plenário foram as denúncias apresentadas por motoristas de toda Manaus sobre a cobrança indevida de multas. Há casos em que um carro está comprovadamente guardado em uma garagem do centro da cidade e é multado por excesso de velocidade na Zona Leste, exatamente no mesmo horário. As supostas irregularidades estão sendo fiscalizadas pelo vereador Sassá da Construção Civil. O parlamentar defende que a cobrança de multas seja feita de forma mais transparente. Hoje em dia a gente vê muita gente reclamando que chega a multa, ele vai recorrer e não consegue e você está dando certo. Então fica hoje em dia essa multa que chega só com a placa do veículo, fica a palavra do guarda de trânsito para o usuário. Então tendo a foto, tenho certeza que vai melhorar tanto para a sociedade como para os guardas de trânsito. No próximo bloco, rodoviários ameaçam paralisar 100% da frota na sexta-feira. É depois do intervalo.